E aí, mais algum que estou na IB do Colégio de Canto? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de Geografia, trataremos da correção do assunto Problemas Sociais Urbanos, as páginas 25 a 29. Novamente o assunto Problemas Sociais Urbanos, as páginas 25 a 29, é a nossa correção. Então, vamos nessa, pessoal? Começaremos com a oitava questão. Na cidade onde você vive, existem habitações como essas? Quais problemas você acredita que as pessoas que vivem nessas áreas enfrentam? A resposta é uma resposta, vamos dizer assim, pessoal, tá certo? Então, na cidade onde você vive. Porém, nós podemos listar alguns problemas enfrentados por essas pessoas que moram nesses lugares, tais como a questão do deslizamento de terra, a questão da violência e também da falta de saneamento básico, entre outros problemas, tá certo? Então, vamos para o próximo. A nova questão. Como você se sentiria se alguém o julgasse por sua classe social? Então, como você se sentiria se alguém te julgasse por sua classe social? Pelo seu poder aquisitivo. Então, a questão com resposta pessoal, tá certo? Então, se você estivesse em um local onde as pessoas, vamos assim, fizessem uma análise pelas suas vestes, tá certo? Pelo seu poder aquisitivo. Como você se sentiria se alguém te julgasse dessa forma? É uma resposta pessoal. A décima questão. Qual é a sua opinião, olha, qual é a sua opinião sobre esse tipo de atitude de algumas pessoas? A resposta também é uma resposta pessoal. Qual a sua opinião sobre esse tipo de atitude de algumas pessoas? Relacionada essa atitude com a questão de número nove. Se alguém te julgasse, como seria a sua atitude em frente a essa situação? Essa décima questão é uma questão também pessoal. Primeira questão. Observe com atenção as imagens e os textos que compõem o infográfico, depois dê um título para ele. Também é uma questão pessoal com relação às imagens do infográfico, tá certo? Então, você deve prestar atenção sobre as imagens e dê um título para ele, ok? A segunda questão. O que o infográfico está mostrando? Ele está mostrando que algumas orientações e cuidados no uso de bicicletas nas cidades. A terceira questão. Você costuma andar de bicicleta pelas ruas da cidade onde você mora? Você tem esse costume de andar de bicicleta pelas ruas do bairro onde você vive? Se sim, em quais as situações? Quais são essas situações? É uma pergunta com resposta pessoal. Você tem esse costume de andar de bicicleta? A terceira questão. Você acredita que os comportamentos descritos no infográfico podem ajudar a melhorar o trânsito nas cidades? Discuta com esse assunto com os colegas. Gente, é uma pergunta com resposta pessoal. Porém, vocês podem identificar que sim, que pode melhorar o trânsito das cidades. Esse trânsito, principalmente da região metropolitana de Recife, ele é muito caótico e não permite, vamos dizer assim, uma livre circulação de pessoas que andam de bicicleta, pois existem poucas ciclofaixas ou ciclovias aqui na região metropolitana do Recife. Aquele questão. O que mais poderia ser feito, na sua opinião, além da construção de ciclovias pelas cidades para reduzir o trânsito e os colegas? É uma pergunta com resposta pessoal. O que poderia ser feito, em sua opinião, para, vamos dizer assim, aumentar o número de ciclovias ou ciclofaixas na cidade em que você vive, para reduzir a questão do trânsito e também melhorar a sua mobilidade, evitando assim os colegas. Está certo? Exercitando. Primeira questão. No caminho de volta para casa, Otávio observou muitos problemas sociais em sua cidade. A partir do que estudamos sobre esse assunto, liste ao menos quatro problemas sociais que atingem áreas urbanas. Está certo? Gente, as áreas urbanas, elas têm, elas têm, há nelas, muitos problemas sociais. Tais como a desigualdade social, a superlotação, os congestionamentos e a favelização, que é a questão das favelas. São as moradias em áreas de risco. Leia a notícia a seguir. No livro de vocês, vocês têm uma notícia, está certo? Então, vocês devem ler para responder essas alternativas. Alternativa letra A. Qual é o problema? Retratar na notícia. Por que esse problema ocorre nas grandes cidades? É uma pergunta com resposta fácil, está certo? O problema retratado, vamos dizer assim, na notícia, nesse pequeno texto, trata-se do congestionamento do trânsito, que ocorre devido à elevada concentração, o número de pessoas nas áreas urbanas e o fato que boa parte da população desloca-se em veículos próprios. Assim, a maioria das pessoas hoje, para tentar fugir dos transportes públicos de má qualidade, com péssimos serviços, eles optam, eles buscam a questão de se deslocar com veículos próprios, com veículos particulares. Normalmente, nos meios horários, aumentando assim a questão do congestionamento nas vias. Então, como falei, para fugir dos transportes públicos de péssimas qualidades, as pessoas, elas optam por veículos próprios, por veículos particulares. E, normalmente, elas utilizam para se deslocar nos mesmos horários, a questão de ir trabalhar e voltar do trabalho, que aumenta assim o congestionamento nas rodovias. Alternativa letra B. Escreva exemplos de outros problemas gerados na cidade devido à superlotação das pessoas, de pessoas. Vocês, alunos, podem citar a questão das filas para um atendimento nos hospitais, a dificuldade de ter acesso ao atendimento público, entre outros problemas listados, como também a questão da falta de moradia, a questão do saneamento básico, está certo? Alternativa letra C. Crie uma notícia divulgando algum problema social que atinja a cidade onde você vive. Essa aqui é uma alternativa com resposta pessoal. Você deve criar uma notícia, um texto inicial, está certo? Um título para divulgar algum tipo de problema no bairro onde você vive, na cidade onde você vive. Essa alternativa aqui, a alternativa letra C, vai ser muito fácil a questão da resolução. É só pegar um problema social na cidade, na rua, no bairro onde você vive e criar uma notícia para esse problema, está certo? A terceira questão, ao chegar em casa, Otávio resolveu fazer uma pesquisa para saber um pouco mais sobre os problemas sociais urbanos. Veja a imagem que ele encontrou. Aqui é a cidade do Rio de Janeiro, é fácil. Quais problemas sociais são retratados nessa imagem? Na imagem, ela é fácil. A favelização, que é a criação das favelas, isso aí gera uma desigualdade social. Na imagem, você pode perceber, observar que você tem uma favela e do outro lado você tem prédios. Isso aí demonstra uma desigualdade social. A quarta questão, um dos principais problemas urbanos é a formação de favelas. Lembre-se do que foi discutido sobre esse assunto e marque a alternativa que apresenta a causa desse problema. No caso, a falta de alimentos na cidade, a falta de habitação para todos no centro da cidade, a desigualdade social e a pobreza. O excesso de pessoas em diversas partes da cidade é fácil. É a questão da desigualdade social e a pobreza, muito relacionado com a imagem da terceira questão. Nesse caso agora, vamos para a quinta questão. A partir do que você marcou na atividade anterior e de acordo com os conhecimentos que já possui, explique com suas palavras como a pobreza se relaciona com a formação de favelas. É uma pergunta que está relacionada tanto com a terceira quanto com a quarta questão. Que parte da população não tem condições financeiras, poder aquisitivo, para habitar em lugares mais adequados, mais bem localizados, que ofereçam infraestrutura básica e mais qualidade de vida. Por isso, acaba ocupando espaços públicos na cidade, como praças, morros e margens dos rios, formando assim as favelas. E nesse momento, eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas e sugestões devem ser enviadas pelo Instagram, VDirect para a Prof. Jorge Ribeiro. Bye-bye, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido a última parte desse assunto. Fiquem, então, com Deus e até a próxima. Valeu! Fiquem, então, com Deus e até a próxima.